Me lembro de quando eu era menor E sonhava em ser jogador Vários que se destacava O tempo passou Uns foram muitos, ficou Uns craque lá da quebrada Desgosto pesado de quem não te deve nada Eu sou o que sou E o que vocês tem não basta Qual é a causa da dor? O que mais te motivou Quando já não confiava? Desde pequeno meu sonho era ser jogador Tirar minha mãe do aluguel Jogava bola na rua, XNK Lembra os planos tava lá no papel Campeonatinho eu de tarde Jogava os mando do Candor A contra do Safel Só era ter vida safe Viver dessa fita Comprar um celular na Cristel Mas não O tempo interrompe alguns planos da gente Cê pensa uma fita Planeja o futuro Mas se embriou Alguns é um pouquinho diferente Mais indiferente da gente Tá ausente ou não tá? Não muda o fato da saudade Dos craque que a vida levou Um salve ao machado Pra sempre mandar Hoje o que mais dói é a saudade Você não vê o quanto tempo passa Evito de errar nos passes Pois o erro nunca sai de graça Eu conto no centro Quem sei que vai tá por mim Gigante eu protejo quem tá por mim Na fé de que Deus vai olhar por mim Represento o quinto de onde eu vim Eu batido um campo de ataque Onde eu jogo solto e não tem quem me pare Eu demorei pra ser Hokage Trazer mensagem no flow com a Mikasa Incomodo aqueles que não mudam a fé em mim Nem tudo é do jeito que quer em mim Mas do mesmo jeito eu vou até o Uh, uh, uh Mesmo tentando ouvir a todo jogo Ganhar muita grana Trazer mais conforto Várias peneiras Ou um monte de não Portas foram fechadas Ouvi papo torto Pelo contrário Eu me senti vivo E não me senti nem um pouquinho murdo Pois aprendi que qualquer pensamento Seja positivo Alimenta seu sonho Tanto motiva quem escuta falando as verdades Por isso eu componho Olho pra frente Olha o X aí Trazendo a visão de H para um todo Por isso que eu faço tudo o que eu falo Eu destaco importância Não canto de galo Eu visto a camisa Respeito o cenário Eu sou camisa 5 Pique visionário Desafei a fome Extraordinário Uh, comi de sonário Uh, comi de sonário Uh, hoje eu tô aqui Hoje eu tô aqui Yeah Descalço pelas quebras nos campinhos De terra diamante Se revela, dá o sangue Pela véia o amor Daqui supera o que for Pode ver queda se for Eu sei o que quero, não vou Me desespera de novo Então supera o terror Que se revela na dor Que se revela na dor Só desapega sem dó Quem já caiu levantou Eu sigo a estrada vivo Deixa eu viver como for Eu devo estar onde estou Por isso eu tô aqui 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 Eu tô aqui Eu tô aqui